Olá pessoal, bem-vindos a mais um Home News, mais uma terça-feira gorda cheia de concertos e cheia também, temos o Home Peaks hoje, portanto double feature, tal como fizemos da semana passada, vamos continuar a manter até eventualmente um dia que caiamos para o lado de estar a fazer dois vídeos por dia, mas vamos lá, antes de avançarmos já sabem que eu vou pedir a quem ainda não fez que subscreva aqui o nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, linkos aí embaixo, assim como também os links para o Patreon, Paypal, cafezinho, muito obrigado a todos os patronos que continuam a apoiar-nos vídeo após vídeo, mês após mês, entretanto vamos avançar para aquilo que temos, temos muita coisa, começamos já uma grande confirmação que caiu a semana passada, mas estamos a apresentar aqui hoje, não podíamos passar ao lado dela, falamos dos, na Palm Death que vão regressar a Portugal pelas mãos da LX, com os Escuela Grind e os grandes Systemic Violence que lançaram um grande álbum, nós fizemos uma review no nosso Home Reviews, procurem aí no canal, um grande álbum que estamos desejosos de ver ao vivo, portanto dia 21 de Novembro no RCA Club, uma grande noite de música extrema com o selo da LX Agency. Depois também tivemos falar em música extrema e grande confirmação, os Sofocation cancelaram a sua passagem para Portugal este ano, no verão deste ano, e eles nos prometeram que iriam voltar a agendar novas passagens pela Europa, e aqui estão eles, desta vez no Vagos Metal Fest, eles são mais um dos grandes nomes anunciados para o Vagos Metal Fest, assim como também os Gwydian, outro, outra banda que tem tudo para fazer um momento inesquecível no Vagos Metal Fest, o cartaz está-se a compor de forma muito, muito boa. Entretanto também, por falar em cartaz, não só já são conhecidas as datas para o próximo Fatela Sónica, que realizou-se, passada a edição, a segunda, se não estou a ler, realizou-se este fim de semana passado, como também já está confirmado todo o cartaz, portanto, vai-se realizar dia 20 e 21 de setembro de 2024, e já estão confirmados, este será o cartaz completo, provavelmente poderão ser adicionadas algumas bandas, mas para já, aquilo que temos é Brutal Seekers, Cabeça de Martel, Contas e Ossos, Dishuman, Drastix, Dr. Frankenstein, Aron, Horda, Capo, Blood, Classe Criminal, Maloio, Rancor, Revolution Within, Seek, Simpux, The Facts e o Acadélix, a prometer um grande Fatela Sónica, um dos eventos que cada vez mais se torna incontornável. Depois queremos partilhar aqui um apelo que foi feito pela DRAC, o Direito à Resposta à Associação Cultural, que ainda se está a debater com alguns problemas devido à pandemia, ou tal como muitas bandas, salas, associações como a DRAC passaram dificuldades, eles conseguiram ultrapassar, ou pelo menos adiar, até agora. Eu vou ler aquilo que eles disseram nas redes sociais, a pandemia gerada pelo Covid-19 foi felizmente ultrapassada, mas suas consequências fazem-se sentir ainda hoje, sendo que a DRAC não foi imune às mesmas, antes pelo contrário. Foram dois anos com as portas fechadas, com poucos rendimentos e sem apoio, incluindo os que foram falsamente prometidos por entidades de poder e responsabilidade social e cultural. Isto também é, infelizmente, uma história que já vimos, ou já ouvimos outras vezes e é o país que temos. Portanto, falsamente prometidos por entidades de poder e responsabilidade social e cultural que nos possibilitam, possibilitassem pagar as contas mensais, principalmente a renda da nossa sede. O senhorio não com as boas rendas, durante esse período, como alguns senhorios fizeram, mas permitiram que fossem pagas no futuro. E o futuro é agora, chegou agora e bateu à porta com urgência. Portanto, a DRAC terá que liquidar uma boa parte dessa dívida nos próximos meses ou terá que enfrentar a temida ordem de despejo, que provavelmente terá o fim deste projeto com 15 anos de existência. Eles, mais uma vez, vêm-se humildemente obrigados a recorrer a um apelo pela atenção e apoio de todos para que juntos possamos dar à volta esta situação e não só dar continuidade a este ambicioso projeto, como fazer-o crescer e tornar esta associação e sede num polo cultural da comunidade local. A continuidade de um espaço único na cidade ao dispor de todos com salas de concertos, de ensaio, exposições e workshops. É tudo isto que está em risco de desaparecer e tanto os sócios como os simpatizantes e visitantes da associação sabem melhor do que ninguém é que se em 15 anos a DRAC tem sido um espaço único na cidade, sem ela seremos uma comunidade mais pobre em demasiados aspectos. Contamos com o apoio de todos para que possamos dar a volta a esta encruzilhada. Obrigado pelo apoio. We are DRAC. E disponibilizaram um link para GoFundMe. Portanto, basta ir gofundme.me barra 1585EAD7. Se forem ao post da DRAC no Facebook, está lá este link. Portanto, tudo o que puderem ajudar é essencial para manter uma das salas que têm sido exemplar a nível de promoção, não só de concertos, mas outras atividades. Porque a cultura, a música é cultura por muito que os organismos que supostamente deveriam cuidar da cultura e os responsáveis políticos que deveriam cuidar da cultura, por muito que eles coloquem de parte, a cultura está na mão de entidades como a DRAC, que chamam a si essa responsabilidade de querer organizar, de querer mostrar, de querer espalhar no fundo aquilo que é serviço público. E cabe a nós, se a eles cabe esse papel que eles chamam a si, cabe a nós também tentar ajudar como pudermos. Como pudermos. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e muito apreciada. Esperemos que a DRAC consiga. Portanto, fica aqui o apelo. Entretanto, tivemos, provavelmente hoje, conforme estão a ver isto, este cartaz já está finalizado. Nós não temos essa informação. Até ao momento, se tivermos, eu vou encaixar aqui, através do poder mágico da edição. Eu falo de o Arraial Core no Calabouço, onde vão tocar os Acesso de Raiva, Carne para Canhão e Zurrapa. Há mais bandas confirmadas. Ainda não sabemos quais são. Sabemos que os bilhetes em pré-venda estão disponíveis já e podem reservar o bilhete por mensagem privada no Facebook do Calabouço ou diretamente no bar. Portanto, quem frequentar o Calabouço na Nazaré poderá reservar esse bilhete pré-venda 10 euros até 8 de outubro. Portanto, a segunda fase é 15 euros. Sejam os 10 ou sejam os 15, só estas três bandas já garantem a qualidade que justifique o valor do bilhete. Para falar em qualidade, temos aqui a celebração, já temos vindo a falar, celebração do 30º aniversário do Darkseid. 30 anos de Darkseid, o Mythic Darkseid dos Sacred Seed. Com a lista final, não, pelo menos mais avançada de convidados, temos Luís Simões do Shrine, Blasted Mechanism e Saturnia. Temos Rafael Maio dos V12, 15 Freaks e Comandos. Temos o Nuno Laureiro dos Exiled, Pentstruck e Black Hill Cove. Temos Beatriz Mariano dos Occultist, Rui Dias dos Sacred Seed, ex-membro. Cá se fazem aí comandos e ainda mais convidados com a confirmação também de banda convidados, Black Hill Cove. Vai-se realizar no dia 6 de outubro. A abertura está apontada para as 8 horas. RCA Club, reservas e para vendas até 1 de outubro. apenas 7 euros. 7 euros para ver isto tudo e para celebrar um dos grandes álbuns de um tal extremo nacional e um dos grandes álbuns de estreia de uma banda de death metal nacional ou internacional. O Darkseid é um clássico que merece ser celebrado. 30 anos é fantástico. Como eu disse, há bocado, reservas e pré-vendas até 1 de outubro, 7 euros. Na porta, 10 euros. Depois, falar em lendas de death metal, já tínhamos falado aqui do concerto dos Master em Lisboa e no Porto. Em Lisboa é no dia 7 de novembro, onde vão contar agora com, para além dos Sisters of Suffocation, que acompanham os Master, tanto nesta data como na do Porto, aliás na parte da digressão europeia, foram confirmados agora os Master Disorder para a abertura deste evento. Conta com o apoio World of Metal, este evento da Metals Alliance. Entretanto, também temos aqui algumas datas dos Caram Masters de promoção ou de apresentação do novo álbum. Algumas datas que já tínhamos falado antes, mas vou deixar aqui de qualquer forma. Far Alternative, dia 5. Dia 6 no Lisbon Tattoo Rock Fest. E dia 7 no Sublimo Torture Fest, o novo álbum Shovel Headshot. É um grande álbum, já tivemos a oportunidade de ouvir e posso dizer que vai aparecer numa listagem mensal que nós podemos fazer. E é um grande álbum que ao vivo ainda deve ter mais potência. Para falar em concertos, também temos aqui alguns dos Apocalypse Conspiracy. Dia 28 na Casa do Artista, 28 de Outubro, Casa do Artista Amador em Fale-Malicão. Dia 4 de Novembro no Clube da Pedra Mourinho, com dois tributos, já vamos falar mais disso. Dia, em Portimão. Dia 12 de Novembro no Bafo Bac em Laleia. Há mais duas datas, já em 2024, que ainda não tem confirmação, como puderam ver aqui. Mas estas são aquelas confirmadas até ao momento. Depois, primeira ronda de bilhetes votada para o Slash Metal Fest. Acabou a primeira ronda. Para a segunda, com o valor dos bilhetes a 22,5€ já está disponível. Entretanto, para a celebração do 1 ano de Galas, dos Anzu, com os Icosandra e Voidwomb, que já tínhamos falado aqui no Art Club, foram adicionados agora os Irai. Portanto, uma celebração em grande. Parabéns aos Godiva. Vão continuar a espalhar o seu charme pela Europa, desta vez na Roménia. Parabéns aos Analepsi por um milhão de streams do seu novo álbum, que é a Sense, uma marca impressionante, merecida, porque está mesmo um grande álbum. E eles que também foram confirmados para o Death Coffee Party 2024 na República Checa. Força aí para os Analepsi que estão a conquistar a Europa. Aos poucos, ou de repente, seja como for, é totalmente merecido. Parabéns também às Black Widows. 28 anos de carreira, uma marca também impressionante. As Black Widows que confirmaram que vai haver um concerto mega especial no Cine Incrível Alma Danada, dia 2 de Março. Mantenham-se atentos. Mais novidades sobre este concerto, até lá também ainda há algum tempo. Depois, foi confirmado pela Necro Goat Heresy um split especial entre Decade e Velório. Um split de 3 polegadas em CD. Portanto, há de ser um daqueles CDs assim pequeninos, em princípio. E que ainda não há propriamente mais detalhes, mas qualquer informação entra em contato com a Necro Goat Heresy. Foram confirmadas as novas datas do Halvalad Arise para 2024, 3 e 4 de Maio. Pois também já estão à venda os bilhetes. Já tínhamos confirmado as datas do Sonic Blast. 8 a 10 de Agosto, com a Pre-Party a 7, mas agora já estão os bilhetes à venda. Portanto, o pessoal que quer apoiar o Sonic Blast pode e deve fazê-lo já. Também o Milagro Metalher também já tinha confirmado que as datas do próximo evento, em 2024. No entanto, lançou mais umas informações acerca daquilo que podem encontrar. Mas a parte a reter é mesmo o anúncio de bandas. Vai acontecer às sextas-feiras, às 19 horas. Não sabemos a partir de qual sexta-feira. Pensava que seria a semana passada. Não foi. Mas mantenham-se atentos às sextas-feiras, porque os nomes vão começar a surgir. O Lucas Bishop, dos Downfall of Mankind, é o convidado dos cultos de Orom, ex Inhuman Architects, nos restantes compromissos que eles tinham confirmados e têm confirmados para esta reta final do ano. É o Lucas que vai assumir a posição de vocalista. Entretanto, também realizou-se este fim de semana o Amplifest. E já estão confirmadas as datas para o próximo. Será ligeiramente mais tarde. Passa de setembro para novembro. 9 e 10 de novembro, no Art Club, para coincidir com o 18º aniversário do Amplifest. Um dos grandes eventos de música pesada e alternativa também em Portugal. E por último, aqui é esta parte das notícias. Pré-vendas das reedições do Diva dos Evanwood já estão aí. Não sei o que é que ainda tem disponível. Há muitas hipóteses e não fosse a minha falta crónica de dinheiro. Eu rebanhava-as todas, mas tive que me conter. E tem hipóteses de... Três hipóteses de vinil. Vinil preto, vinil laranja e um vinil splatter fogo. Ou é que é aquilo, tipo lava. Não interessa. Depois já há também cassete. Reedição e CD com dois CDs. Onde tem o Diva no primeiro. Duas demos no segundo. E regravações também. As duas demos da banda e regravações também do novo álbum. Do novo álbum. Do álbum antigo. E também o pacote especial com uma série de itens exclusivos. E ainda um pacote mega especial que inclui tudo. Consoante também o stock. Já que é um stock extremamente limitado. Eu quando fiz a pré-compra. Confesso que tive alguma dificuldade. Porque se calhar muita gente estava a correr ao site. E foi um bocado difícil. Mas quem é fã de Evan Wood. E quem quer ter um pedaço de história. Que é este grande álbum dos Evan Wood Diva. Aconselho a adquirir qualquer uma destas opções. É um álbum memorável. Imperdível. Histórico. Que devem ter na vossa audioteca. Acabando as notícias. Vamos aos concertos que temos para acrescentar à nossa agenda. 28 de setembro. God Hates a Coward. E os Perils in Charge. No Toque de Lisboa. Dia 30 de setembro. Black Panther e Sultura. Paranoide Beater and Records. Fria Mundo. Dia 6 de outubro. Slimy and Caney Chamber. No Village Underground. Lisboa. Também no dia 6. Hey Hazy. Hayak Kaba. Estrequinina. No Barracuda Clube de Rock no Porto. Dia 7. Trashball. Bail Cavala. No Barracuda Clube de Rock no Porto. Isto é um bocado enguiçado. Dia 7. Critical Jojo. E Twin Cities. No Vortex em Lisboa. Depois temos dia 11 de outubro. Silent Servant. Na galeria Zé dos Bois em Lisboa. Dia 14. She Pleasures Herself. Da primeira vez que falei o nome da banda aqui no Home News. E agora espero fazer justiça. She Pleasures Herself. Nancy Boy. No RCA Club em Lisboa. Depois no Rock Bar. O Lordeiro. O Checkmate. Dia 14. Também. Ainda dia 14. Os Lustro. Mais convidados. Vão apresentar o EP Esquecimento Global. No Teatro Passagem Nível Amadora. Dia 20. Gutter Gats. No. Gutter Cats aliás. No Barracuda Clube de Rock no Porto. Dia 21. Fast Eddie Nelson. Também no Barracuda. Ainda no dia 21. O BS Musical Fest. Já tínhamos falado aqui. A propósito. A propósito aliás. Do Madato dos Lustro. Está aqui o cartaz completo. 4K. Dona Amélia. Lustro Twin Seeds. Malado no Centro Cultural. Bom Sucesso em Alberca. Alberca do Ribatejo. Dia 26. Stone From The Sky. Cult Sand Seed. No Desgraça Lisboa. E as mesmas bandas com o Red Eye. Eu não sei se os Red Eye também vão tocar no Desgraça. Deixa eu ficar aqui a nota. Vou conferir isso depois. 28 de Outubro. No Barracuda. Depois 29. Negative Frame. Cleric Beast Unexist. Exe Linger. No Barracuda também. Dia 31. Ghosts of Port Royal. No Barracuda. Dia 4. O tal evento. O Apocalypse Conspiracy. Que vão tocar no Cubo da Pedra Mourinha. Em Portimão. Com o Esfir. Tributo à Metallica. E Beyond Strength. Tributo à Pantera. Depois temos o Dia 11 de Novembro. O Outubro Extreme Fast Visions of Wars Symbiose do Kuga. Systemic Violence. Death After Disease. Na Snoop. Na Parede. Um grande evento a não perder para quem gosta de música extrema e de punk. Hardcore. Crust. E tudo isto junto com muita agitação. E foi esta. São estas as notícias que temos para vós hoje. Esta semana. Para a semana. Já sabem. Há mais. Se nos passou alguma coisa ao lado. Coloquem-me nos comentários que falaremos. Se ainda formos a tempo. Na próxima semana. E já sabem. Que vou deixar-vos com as sugestões. E também com a nossa agenda atualizada. E espero contar convosco para a semana. Já sabem. Não percam o One Peaks. Onde vamos também mostrar algumas. Alguns singles novos que nos foram aparecendo. E não se esqueçam também de se manterem. Metal. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL